O que não pode faltar nesse Dia das Mães? Não pode faltar amor. Não pode faltar o carinho da sua amiga de todas as horas. Não pode faltar alegria. Não pode faltar a admiração por essa mulher que todos os dias ensina mais e mais a ser mulher. E também não pode faltar muito estilo. E claro, preço baixinho. Neste Dia das Mães, não pode faltar presente Lepostiche. Meu destino, minhas regras. Lepostiche. Lepostiche.